Estou aqui com o Sato Nino que vai dar uma bronca. Qual é a bronca Sato Nino? Fala pra mim. A bronca é sobre o transporte da rua José Macedo, que entra a rua Campos Salles e a Costa Barros. Cândido Salles. Cândido Salles e Costa Barros. Tem a José Macedo. Tem a José Macedo, esse pedaço do José Macedo, o tronço é muito pesado. Deixa eu mostrar a José Macedo. A José Macedo é essa rua aqui que liga a Costa Barros com a área do São Lucas, a Padre Pedro Rota. E ela segue reto até a delegacia do 42DP lá na Avenida Oratória. Você pode ver, a Cândido Salles traz muito trânsito aqui pra José Macedo. Cândido Salles está ali na frente, onde tem aquele farol piscante. Vamos dar mais uma olhada. Olha o caminhão entrando agora. O caminhão saiu da Cândido Salles e está entrando na José Macedo. Vamos ver o percurso. Ele segue pela José Macedo. E ele vai entrar sentido Príncipe da Beira. Aí ele pega a descida da Príncipe da Beira. Mas ele sai da Príncipe da Beira logo ali e já vai pegar a Costa Barros sem tirar a Avenida dos Estados. Deu pra mostrar, mas continua aí. Me diz o que que está acontecendo. Tem muito trânsito aqui. Tem muito trânsito pesado e eu quero fazer uma reclamação sobre o caminhão de concreto da Cauê e da Ingemix. O que que acontece com as betoneiras, né? Que passam. As betoneiras, quando ela faz essa curva. Onde? Ali. Quando ela faz essa curva da José Macedo na Príncipe da Beira. Ela derruba muitos concretos. Derruba concreto na pista. Derruba concreto na pista. Aí o concreto seca. Daí forma maior poeira. Ninguém aguenta poeira. Tanta poeira aqui dentro de casa. Que não se identifica os comércios. O senhor mora aqui bem em frente. O senhor mora bem em frente. E isso tem trazido aí um transtorno. Um transtorno e a... E há muita poluição mesmo. E o concreto acaba grudando até na pista ali, né? Parece... Grudando na pista de folha e seca. Fica muita poeira. Isso tudo porque não existe uma alternativa de acesso da Avenida Anhemelo direto com a Avenida do Estado sem passar por aqui, né? Principalmente esse caminhão do Bitoneira, ele sobe a Costa Barro. Mas eles não sobem uma rampa que tem na Costa Barro, uma subidinha. Então eles dão a volta. Porque é perigosa aquela subida ali na Costa Barro. Então eles dão a volta aqui na Príncipe da Beira, pegando aquela José Macedo. Porque o pessoal que vem... Olha, mais um caminhão. Vamos mostrar aqui, olha aí. É caminhão toda hora. Passando novamente e vai pegar a Costa Barro novamente. É um trânsito pesado aqui na região da José Macedo. Tem trazido em comunidade aí aos moradores. Pra gente sair de casa com o veículo também é maior sacrifício. Tanto pra sair como pra entrar. Aqui na região. Na região. Aqui é preciso esperar à vontade o trânsito. Tem menos que demoram cinco minutos ou a mais pra mim sair. Pra poder sair. E poder entrar também. Isso quando... E os veículos não obedecem o sinal aqui. O sinal vermelho. Ah, tem lá. Já foi feita uma bronca nesse sentido. Não aceita. Para a faixa de pedestre. Ninguém consegue atravessar. Ninguém consegue atravessar. Eles não respeitam para o vermelho. Já aconteceu um acidente aqui. Que não. A bronca é essa então. A bronca é essa agora. Precisa ter alguma intervenção, provavelmente do CT, pra mudar aqui... O palco do que está acontecendo aqui. Só aliviar mais do trânsito pesado. Principalmente o trânsito pesado. Aqui não, já é macio. Já é macio. Obrigado pela tua bronca. Obrigado pela tua bronca. Obrigado pela tua bronca.